Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Resident Evil 4 Sem Miojão Speedrun Parte 4 Final Complexo É lá no canal do Diminor11 e bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E esse aqui foi um dos pedidos lá da Twitch. O amigo Kael me ajudou aqui no caso com o valor. Ele doou no caso pra poder assistir esse vídeo aqui com vocês. Então eu estarei vendo esse vídeo aqui agora. Eu já tenho outras séries no caso desse vídeo aqui. Eu já vi os anteriores, agora esse daqui é o quarto, né? Mas eu vou ver aqui com vocês esse vídeo agora, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está ali em cima. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre e Maria! Fala aí, pessoal! Tudo legal? Diminar aqui é o DM para os mais chegados no canal. Caraca, uma granada flash ali, aleatória. Que é RNG bom. Ah, vamos lá. Eu não vou pegar, porque nenhum de vocês certamente não vai aparecer uma granada flash. Mas se vocês quiserem... É muito bom, cara. É porque eu estou tentando fazer um run aqui, mostrando pra vocês como seria. Eu não vou usar uma granada flash mais aleatória, tá ligado? De todos os dias, 17 horas, com exceções mais... Vai bugar vocês quando vocês forem... Enfim. Forem tentar ir, então. Vamos lá. Mas vamos nessa. Descer aqui. Giratão, mano. Ervas! Peguem o máximo possível e acumulem, tá? Mas acumulem de verdade. Erva é... Mano, meu Deus do céu. Vai ser muito necessário daqui a pouco, tá? Caraca. Mas beleza. Vai ter a briguinha do Krause agora. E a briguinha do Krause é... Eu sempre despedecei bala com aqueles caras lá. Aqui, ó. Apertou pular cutscene? Não, realmente não tem. Tem como pular cutscene nesse elevador aí. Um inscrito meu que avisou lá na Mix. Muito obrigado, inclusive. Eu não sabia que dava. Eu ficava sempre olhando nessa cutscene. Agora vamos lá. Briguinha contra o Krause. Essa daí não tem o que fazer. Essa daí é cutscene, minha. Eu não. Estou apertando todos os comandos ao mesmo tempo. Olha só, de olhos fechados. Consegui! Oh, meu Deus, sou muito bom! Eu ficava tentando adivinhar. Sempre vou morrer várias vezes isso daí no início, né? Ah. Cara, eu confesso que esse Krauser aqui... Tudo bem que é em inglês e tal, mas... Na minha opinião, ele mete mais medo do que o Krauser do Resident Evil 4 Remake. Eu não sei por causa de quê. Eu não tô falando nem mais medo no sentido... Como é que eu posso falar? Tipo, a cara dele, no caso, dá mais medo do que a cara lá do Krauser do Resident Evil 4. A do Resident Evil 4 dá medo? Dá. A transformação dele é mais braba. É mais chata de lidar. Mas eu tô falando dele no normal, assim. A cara dele, desse aqui no 4 clássico... Ele dá mais medo. Ele é mais imponente, na minha opinião. A do outro do Resident Evil 4... O cara também tem cara de brabo? Tem, mas ele... Ao mesmo tempo, ele não é tão brabo assim de cara de rosto quanto esse Krauser aqui. Enfim, minha opinião. Hum, eu falei um pouquinho. Muito tempo se passou e agora eu tô com uma plaga. Eu tive a sua impressão, sei lá. Como assim? Uma plaga? Pra colocar na Ashley? Não, eu estou pra me deixar mais fortão mesmo. Agora eu consigo dar pulos de 2 metros de altura. Vocês não têm ideia. Basicamente. Ó, e se pega, hein? Como assim? Pula os 2 metros? Pô, eu também quero dar esse pulo aí, hein? Pô, cara. Vamos conversar, mano. Às vezes são até 5. Ah! Como assim 5, cara? Deixa a Ashley fora disso. Você não quer que ela pule, pule com 5 metros também? Você tem que colocar essa plaga na sua bunda primeiro pra fazer ela crescer. Assim! Toma! Não é o que aconteceu, né? Quem entende inglês vai ficar putaço comigo, porque não tá indo nem na legenda, tá ligado? É a vida, né, clã? Depois eu vou colocar o dublado lá, a dublagem. A dublagem saiu. Eu só não coloquei ainda porque... Meu cabelo ficou no lugar. Eu não quero colocar mods pra fazer o Array, tá? Eu tô treinando bastante. Eu tô real querendo que eu siga os recordzinhos lá, tipo, terceiro lugar. Assim, a cara é bem feliz. Até o momento eu só quero bater meus próprios recordzinhos, tá ligado? Gostou dessa? Comando? Gostei não, seu viado. Gostei de comando, eu acho. Toma aqui na casa! Ah, vou pegar aqui e toma, agora eu sou mais forte do que você, porque eu tenho a plaga no meu braço. Toma! Pá! Ai, pai, para! Ai, minhas costas. Vamos lá, pode começar com um X, pode começar com um quadrado. Cuidado. Bom, enfim. Agora eu vou enfiar a minha espadona em você. Toma! X! Ai, não, não, desse jeito não, você está vindo no lugar errado, não é na garganta, não, atrás, ai! Ah, não, não vai contra outra plaga aí dentro de ti, porque só uma só não tá dando conta, não. Rachada! Ah, é você que está brincando com o meu homem? Ô, louco, se liga só no pulão de 5 metros de altura. Até parece que esse homem é seu, um dia, ele vai ser meu. É só deixar ele botar a plaga dentro dele. Boa! O anabolizante que ele usou é muito envenenado mesmo, que, meu amigo, dá um pulão desse daí. Essa receada foi atrapalhou. Dá um pulão desse. Ai, mais ou menos, eu queria dar aquele pulo também. A espada, a faca. Ai, a faca do Leon está aqui. Eu já falei que eu sou o fim de um céu. Opa, foca. Vamos lá. Show de boi, né? Vamos nessa, então. Pena que não tem como pular essa cutscene, é bem triste isso, meu. Aqui, cara, olha bem para o sonalógico, tá? É ser bravo. O sonalógico tem que ficar bem retinho para frente, senão vai dar merda. Oxi! E daí você passa tudo correndo reto. E todos os comandos aqui é L1, R1, tá? Rau. Rau. No meu caso, aqui é L2, R2, né? Mas tudo bem. No play, quando eu jogava, era sempre L1, R1, então eu acostumei. Aqui eu não sei, tem tipo um glitchzinho que faz com que esse laser venha mais rápido. Eu não sei qual é, que o cara, o Trikio, ele só vira para a parede ali e o laser já está aqui, tá ligado? Eu não sei como é que faz isso, mas se vocês souberem e quiserem me dizer, vai fazer a gente ganhar uns 2 segundos. Eu quero ver como é que ele vai passar desse bicho aí, mano, na moral. Esse U3 aí, meu irmão. Todas as granadas centiárias são para ele, tá? A gente tem 9 e vai pegar mais uma. Vamos lá. É, o bagulho vai ficar quente, mano. O 3zão aí é brabo, hein? Ai, desculpa. Vamos lá. Ué, não vai pegar as paradas ali não, mano. Tem um negócio ali vermelho de sangue ali que você pode colocar juntos. Lembrando que qualquer tapa do 3 é morte, tá? A gente não pegou nenhuma erva amarela. Qualquer tapinha do 3 é kill. Já vai, já vai de base. Mostrando ali os bagulhetes do God of War. E pula a Kazzini que vai rolar bem aqui também. É isso, aí. Corre meio que reto nele, que daí ele vai atacar se você corre pela esquerda, tá? Que daí não tem erro. Ou a direita dele, não sei se você sabe. Torce pra ele subir no teto, igual ele fez aqui, que daí vai facilitar bastante. Se ele não subir no teto, vai complicar um pouco, tá? Igual agora, ele tá no chão vindo atrás de mim. Tomara que ele suba. Subiu, beleza. Safe. RNG bom. Passou na porta, pega mais uma granadinha. Caraca. Já pega a pistolinha já e recarrega, tá? Porque se tiver descarregada. Se não, já pega a pistolinha já. Chega aqui, ó. Atira ali em cima. A gente vai virar de lado, de costas, agora, na cutscene. É, aí tem que ter pistola, porque senão não consegue passar, né? Pra correr com ela. Abaixa! Se aparecer o comando assim, vocês podem só correr, tá? Se aparecer o comando e a gente tiver nada na frente de vocês. Igual eu fiz ali. Pô, mano, eu nem sabia que dava pra fazer isso. Corre aqui no cantinho e taca ali reto, assim, ó. E daí vai abrir o cadeadinho. E a gente já vai apertar o primeiro botão antes mesmo dele aparecer. E ele vai aparecer depois que a gente vir nesse aqui. Isso aí vai, mano, sério, liberar há muito tempo essa granada explosiva. Ai! E daí é só correr no portão agora. Bem safe, bem fácil. Sem segredo nenhum. Mano... Tem outra forma também de tacar aquela granada ali. Mas... Que fácil. Sei lá, eu acho assim mais fácil. Mais garantido. Vamos lá agora, hein? Hora de estrategias, por quê? Hora do três. Faquinha. Faquinha e granada cindiaria. Caraca, mano! Olha lá, sempre que ele der essa andadinha pra trás, fogo. Espera ele dar um ataque. Duas facadinhas é extremamente seguro. Três facadinhas pode dar merda. Agora eu podia ter dado três. Olha lá, eu dei uma andadinha pra trás. Flare, ou fogo. Olha, mano! Não fica tomando dano do seu próprio fogo, tá? Vai diminuir mais ainda a sua vida. E às vezes você pode tomar o dano e não morrer. Mano! Caraca, ele tá matando na... Mano! Quando você chegar com seis granadas na mão, se você chegou aqui com dez, você vai gastar quatro nele e ele vai morrer. Au! Uh! Mano! Mano! Taca, espera um pouquinho. Já tomei o dano logo. Um, dois, três, quatro, cinco... Ó, já foi. Seis, sete. Pode dar sete, tá? Eita! Não vou dar oito pra vocês verem certinho como é que funciona. Taca fogo nele agora. Uh! Mano, tenso, hein? Espera ele recuperar e taca mais fogo. Pegou, tá? Eu acho que esse daí pegou. Por mais que ele tenha entrado na terra, pegou. Fica aqui do lado do botijão. Pegou, pegou. Do... Do bagulho de fogo. Do galão, galão, galão. Hoje, eu taquei um fogo nele, ele entrou na terra assim e deu dano, tá? Não sei se vai rolar de novo. Se não rolar, a gente vai ter que fazer outra estratégia. A NG ruim, ele demorou bastante aqui, mas sem problema. Taca aqui pra explodir ele e... Beleza, entrou na terra. Como eu não sei se ele vai morrer mesmo, eu vou correr pra cá, pra dentro, pra estourar esse aqui nele também, pra ter certeza se ele vai morrer na próxima. Ele tem que morrer na próxima. Aqui, ó. Que daí a gente vai ficar com duas granadinhas. Ih, rapaz. Aí, morreu na próxima. Bom, morreu. Beleza, estourei o barril só pra ter certeza absoluta, tá ligado? Mano, bravo. O RNG não foi dos melhores. Foi bem demorado, na verdade. Porque ele entrou várias vezes dentro da terra. A ideia é ele não entrar várias vezes dentro da terra e você matar ele bem mais rápido. Mas, você tem que tacar a granada e esperar um pouquinho. Se não... Se não, ele não vai tomar dano, tá ligado? E ele vai vir e vai te atacar. É o maior problemático. Oi, bizourão. Ih. Eu sempre vou fazer isso. Ô, gato, fica o puto da vida. Caraca, eu nunca tinha percebido esse bizouro, mano. Porque daí eu chamo bizourão. Perco dois segundos, mas é um bizourão. Fazer o quê? É um dos segredos mais secretos do Resident Evil 4, esse bizourão aí. Tem alguns deles espalhados pelo mapa. Não tenho a menor ideia do motivo. Aqui é um RNG bem zoado. Às vezes o RNG aqui vai fazer com que o cara te acerte o machado de lado. Eu já tomei o machado, foi um aleatório desse. E, às vezes, o cara vai estar ali do lado. Eu não sei por que o RNG dessa parte é estranho assim. É aleatório. De menor, mas eu não sei o que é RNG. Assiste no início a série, mano. Só tem quatro episódios, mano. Eu avisei. Quatro episódios. Como é que funciona, tá? Quatro episódios não mata ninguém. Por favor, né? Vinte e cinco minutinhos. Eu tô assistindo. Esse é o quarto que eu tô assistindo o seu. Ih, rapaz. Agora é o Krausão, hein. Agora é o Krausão, hein. É a Creuso. É o Creuso. Beleza, chegamos no Krauser. A gente corre aqui pra esquerda. Ai, meu Deus do céu. Eu tô um pouquinho nervoso, tá? Porque o Krauser costuma dar algumas merdas. Você vai fugir diretão aqui pra casa. E vai voltar aqui, tá? Ele vai vir correndo. Você vai mirar pra baixo. E vai descer a facada nele. Se for no rosto, mais um ele vai morrer, tá? Mais um ele vai correr. Aí você vai virar aqui. Um, dois. E vai abrir a porta quando ele tá com a flecha. Que daí você não vai tomar esse stun. Abre a porta, espera ela fechar. E dá retrói. Que daí você vai voltar daqui. E daí ele vai estar em outra posição. Uma posição que não vai te atrapalhar. Senão ele vai aparecer ali na frente, ó. E daí você vai tomar dano. Por isso que é bom sempre voltar no checkpoint, tá? Agora vai prezar de dedo, meus amigos. Vocês vão prezar, tipo assim. Vai rolar cantinho e eu vou correr pra frente e dar a facada o mais rápido possível, tá? É assim, ó. Pau. Eu fiz errado, tá? Eu fiz errado. Porque daí ele vai subir lá. Se ele subir lá, dá um tirambaço nele. Meu amigo, ele tacou o bagulho. Ei. Caraca, ele já tacou. Recarrega. Dá um tirambaço nele de magnum. Que é melhor do que ficar perdendo tempo, tá? Caraca, mano. Olha aí. O cara tá fazendo o mínimo possível. Fica perdendo tempo com ele lá em cima atacando granada. Senão ele vai tacar granada até a manhã de tarde. Eu achei que ele ia fazer esse... Esse speedrun só com as granadas, no caso, né? Tipo a de luz, a explosiva e a incendiária. Mas pelo visto ele tá usando as armas também. Eu não lembrava disso. Vamos lá, então. Deu certo? Ai, não deu. Hoje que eu tentei, droga. Ih, rapaz. Vamos ver se o cara foi. É porque o meu desafio do dia agora, tá? Que eu tô tentando sempre é passar aqui de primeira. Não dá. E todas as últimas vezes que eu tentei sem querer, eu consegui de primeira. Cheguei e empurrei reto e deu certo. Igual eu já fiz em algumas séries aqui no canal. Mas agora que eu tentei, eu já descobri. Já é só... Sem querer, eu consigo. Tentando, não consigo. Porque quando eu faço o glitch da Stryker, eu consigo empurrar esse negócio. Tipo, dois empurrões só e já chega lá. Se não, são três. Ih, olha ele aí. Já pula com o cine, já desce aqui já, que você tá safe. Caraca. Pegue a ervinha, como eu já falei pra vocês, erva daqui pra frente é muito importante. Passa por aqui, ó. Que daí não tem erro, tá? Você nunca vai tomar dano pra esse negócio. E aí, esse? Se você pegar outro posicionamento, certamente você vai ser explodido aqui, tá? Eita. Ignora ele, obviamente, você não vai ficar respondendo ele numa speedrun, né? Ah. E sobe aqui. Ó. Que rápido. Show de bola. Uau. Vamos agora contra o Krause, tá? Eu acho que eu já peguei a manha contra ele, porque... Já vou falar logo. Corra na direção dele, como se você fosse dar um beijo nele e passa pela esquerda, tá? Vocês vão entender agora isso. Oxi. Leon. Bau. Põe aí como se fosse dar um beijo nele e anda pra esquerda. Ai. Não é, é RNG. É RNG. Caraca, maluco. Eu jurava que eu já tinha conseguido entender como é que funcionava pra ele sempre atacar daquele jeito, mas pelo visto é RNG. Às vezes ele vai atacar aberto, abrindo, você sempre vai morrer. Se ele fazer o outro ataque, você não vai morrer, tá? Hum. Eu tenho que acertar agora certinho pra vocês verem como é. Quando dá certo, ó. Ele fez de novo o golpe de merda, velho. Que bosta. Eu vou restartar até dar certo pra vocês verem, mano. Nem que eu perca tempo. Eu tenho que ensinar vocês do jeito certo, né? Caraca, mano. Eu não consigo entender porque que isso acontece. Eu não sei se é um dano anterior a nele que faz mudar, mas... Aí, ó. Esse golpe aí, ó. Espera um pouquinho pra ele dar os dois pulos, tá? Se você correr direto, então ele vai te atacar. E depois é só... Caraca. Fá aqui em cima, fá aqui embaixo. Fá aqui em cima, fá aqui embaixo. Conta um. Aí, ó. Um, dois. Pau. É isso. Pronto. Já foi. Tá certo? Não é tão difícil quanto parece, tá? Rápido, hein? Porque ali foi a RNG errado mesmo. Se ele atacar abrindo, você sempre vai morrer. Mas você tem que fazer essa tática pra conseguir fazer o negócio certo. Não tem como. Tá, aí você restarta e faz de novo. Sempre que eu corro bem indo na direção dele certinha e trava um pouquinho nele, ele faz o golpe certo. Quando eu passo muito retão, ele faz o abrindo. Esse... Que pega... Ele vai zerar agora, então. É isso que eu tô entendendo? E daí dá B, ó. Pula essa cutscene. Ele tá indo tão rápido que eu nem duvido que ele vai zerar agora. Vem abrindo, hein? Pega a ervinha e vamos nessa. A gente tem um zilhão de ervas pra essa parte. Tão preparado. Porque aqui é muito RNG. É muito RNG, tá? Eita. E a parte do R4, né? Fazer o quê? Eu não gosto dessa parte de jeito nenhum. Acho que nem devia existir, mas vamos lá. Pula as cutscenes do jeito mais rápido possível. Eu já apaixoto a minha chaste legal essa parte. Eita. É. Oh, oh. E isso aí, deu certo. Boa. Caraca, maluco. Se eu não tomar nenhum tiro aqui, God. Bom. Espera um pouquinho. Ai. Não. Aff, velho. Que droga. Por que esperar um pouquinho? A gente sempre fica imortal pra abrir essa porta. Entenda o meu pensamento. A gente sempre fica imortal pra abrir essa porta. As portas do jogo. Essa porta aí eu achei que ficava também. E daí eu ia abrir a porta e ia jogar esse ganado pra longe, entendeu? Essa porta, ela joga o ganado pra longe. Por isso que espera um pouquinho e abrir a porta. Senão ele iria me acertar. Mas tudo bem. Vamos lá. Mostrar pra vocês que dá pra fazer duas vezes igual. É possível. É possível. É possível. Se você for agarrado nessa parte que eu tomar algum dano assim, relaxa, mano. Você tem muita Eva pra isso, velho. Só vamos. Aqui, ó. Tem vezes que os caras fazem isso daqui, tá? Pra garantir. Vai por mim. Não é uma ideia, não. Se eles estão na sua linha de tiro de magno, pode gastar tiro de magno mesmo, tá? Dá a restaixa aqui pros caras pararem ali. E, e. Dá um tirambaço no JJ ali pra ele parar de atirar. Tirambaço nesse pessoal aqui pra ele subir. A broken butterfly come e solta nessa parte. Pau. Granadinha show. Espera meio que ele te atacar pra você conseguir vir aqui. Já equipa a granada incendiária antes de puxar a alavanca. Caraca, maluco. Que daí você sempre vai dar o retry e já vai estar com a granadinha na mão. Porque a gente vai precisar da granadinha agora. Vira mais ou menos aqui assim onde eu virei. O cara já vai embora. Esqueci o nome dele agora. Não sei se eu vou acertar essa granada porque eu virei meio que... Vamos fazer retry. Mas deu certo, acertei. Deu pra ouvir o carinha morrendo. Menos um tiozão de metralhadora. Mano... Não sabia dessa. Eita... Vou lesão nesse tiozão. Continua com o bagulho na mão. Aqui é o caramba. Ai! Pera aí tiozão, pera aí tiozão. Para de tirar um pouquinho. Já é, bicho. Ah, ele me acertou ainda. Mas que merda. Caraca, bicho. Que azar do caramba, né, velho. Nossa, que azar, velho. Porque daí, se não, se eu esperasse um pouquinho e já soubesse que ia tomar dano... Tudo bem. E eu esperava um pouquinho para pegar o cara do escudo também. Você vai dar um tirambaço de broken nesse cara aqui. E depois algumas facadinhas, tá? Caraca, ele não morre assim de primeira, não? É, o tiozão de... Caraca, desce, velho. Belezinha, deu, né? Caraca. Todo mundo no fim das contas. Caraca, velho. Mano do seu Ronaldinho. Pena que não dá para fazer parreio. Eu subi todo mundo aqui, eu estou sem munição de shotgun. Eu estou vendo que vai dar merda. Eita. Não, mas eu estou vendo muito que vai dar merda. Porque eu estou sem munição de shotgun. Eu vou ter que chutar algum deles com munição de pistola. Ah. Um. Ah! Eita. Poxa, caraca, mano. Dá dano, hein? Foda do tiozão de escudo. Dá dano, hein? É que se ele não quiser deixar você passar, você não vai passar, tá ligado? Ah, eu estou sem munição. E agora? Pum. Lascou. Aê, garotinha. Toma. Ai. Pô, pelo menos você está com o bagulhete na mão e dá para passar ainda assim. Mano. Ai, caraca, vai. Nossa, sai voado, mano. Cara, que sorte aquele carinha da Rocket ter colocado a mão na cara. Realmente, senão. Que daí a gente conseguiu passar. E eu não sei se foi de primeira, mas... Mano. Perdeu um tempinho, mas foi bom. Tá? Fechou? Pula aqui, então. Munição de pistola ali, tanto faz. Aqui, se você estiver precisando de erva, vai nascer uma ervinha aí aleatória. Se estiver precisando de alguma munição de shot, que vai aparecer uma muniçãozinha aleatória. Às vezes até de magno. E como nessa run aqui, eu me ferri bastante com munição de magno, eu vou pegar uma especial que vai ter ali na frente. Normalmente, você não precisa pegar, tá? Mas como eu precisei usar mais que o normal, eu vou pegar. Só para ter certeza, né? Para garantir. Então vamos nessa. Vai ter mais uma parte aqui que a gente vai usar bastante a magno. Aqui, ó. Você corre aqui, ó. Pega essa muniçãozinha aqui. Eu acho que são três. Mas são três que já faz uma diferença já, né? Para quem gastou mais em alguns momentos ali que não deviam. Ih, rapaz. Pega a ervinha vermelha aqui, né? Já está no caminho, é uma boa. Quando a gente passar para lá, é uma boa você recarregar a magno, tá? Com o tizão atrás de ti mesmo, só para dar uma emoção a mais. Chorro. Gostaram da emoção a mais? Eu não. E a gaga tá muito seca. Mas vamos nessa. Eita. Pum! Curtiram, né? Por que a gente corre reto olhando para o lado e do nada vira? Porque o arqueiro vai te acertar se você não fizer isso. Ah. É. Pô, pô. Caralho. Dois tiros nesse bundão aí. Um tiro ali para você dar uma limpada. Caraca? Já? Caraca, está vindo a favela inteira aqui, velho. Ai! Caraca. Uh. Ai, caraca. Nossa senhora, eu estou muito nervoso. Mas deu bom. A gente precisa usar a magnum, tá? Para atirar. Para matar o tiozão da boina vermelha, tá? Da seda no cabelo, do bagulho vermelho na cabeça. Que daí ele vai derrubar o bagulho. Por isso que é dois tiros de magnum nele. E se você precisar dar um tiro de magnum num barril. Para atravessar os inimigos e você ter certeza que vai dar certo. Faça isso, tá? Granadinha flash aqui em cima. Pegue a outra granadinha aqui. Que vocês viram que está cheio de bicho lá embaixo. Uhum. E a gente usa essa granadinha aí aqui embaixo, ó. E daí vai chegar a galera aqui debaixo e você vai de boa. Meu Deus do céu. Como, né? Caraca, não sei o bom não. Ai, pegou. Ai. Merda, não me acerta. Ai, meu Deus do céu. Eita. Ai. Caraca. Pior que não dá para fazer parre, né? Ih, por que que tu me juntou, mané? Ai. Meu Deus do céu, Berg. Caraca, bicho. Estou correndo de ladinho assim para ver se os arqueiros não me acertam. Tá, deu certo, deu certo. Estamos no final do jogo. Estamos no final do jogo. Últimos momentos. Pessoal, espero muito mesmo que tenham gostado dessa série aqui. Foi sensacional. Caraca, mano. Fazer isso aqui com vocês, tá? Vai render os quatro vídeos ou talvez até cinco. Não sei. No máximo, no máximo, são cinco. E espero muito mesmo que vocês tenham gostado, tá? Deu muito trabalho treinar para eles aqui, aprender todas essas técnicas e tal. E eu me diverti demais. Todo mundo que me acompanhou na Mixer lá. Esse cara aqui, ele é meio troll. E às vezes ele vem andando, cara. É mó troll, velho. Tá. Boa, boa. Pelo menos a gente conseguiu levar a gente ali nessa. Caraca, que rápido, mano. Bom, quando ele ficar de bobão assim, dá um tirambaço na cara dele e chuta. Acabei de descobrir essa técnica. Antes eu dava restart. Tudo bem. Aqui, se você quiser pegar munição de shot, aquele ali, você pode pegar. Eu não vou pegar, não. Só recarregar aqui a nossa broken. Hum. Quero ver como é que ele vai passar agora do CD rentão. E vamos de pistolinha, mano. Pô, só três balas, mano. A gente não precisa muito mais que isso. Vem, sério, lesão! Eita. Tira um braço no olho, tá? Ah, tá. Dois tiros de magno no olho. Um. E sobe nele. Sempre nessa técnica, tá? Façam exatamente o que eu tô fazendo. Não tem muito segredo. O único segredo aqui, na verdade, é você não correr pra muito longe dele, senão ele vai bater o pé. Ahn. De menor, o que que seria bater o pé? Não queira saber. Ó lá, ó. Vai dando uns baitzão nele assim, ó. Tá ligado? Ei. Recarrega a pistolinha aqui, que é rápido. Pô, até que ele vai rápido, hein. Se você quiser ir na shot nessa parte aqui também, pode ir também, tá? Eu vou na pistolinha, porque, sei lá, eu acho fácil acertar o olho dele. Às vezes dá merda, mas é raro. Vão! São três tiros nos olhos e três granadas. Que dá sempre certo, tá? Peraí que eu tô muito próximo dele, vai dar merda. Ô. Ó lá, o bem só tá aqui dele e tira um baço. Últimas duas balas de magnum. Bão! Bão! Sobe nele. E agora a gente vai precisar recarregar. Então a gente tem três munições explosivas. Três granadas explosivas. Como eu falei pra vocês, três tiros nos olhos. Nos olhos laterais, três granadas explosivas. Recarrega a magno, vai dar a quantidade certinha. Recarrega a magno! Quando você tacar a granada, porque daí cancela. Não deu certo aqui, mas normalmente dá. Não posso errar nenhuma bala de magno pra dar certinha a estratégia. Eu tô um tanto quanto nervoso, tá? Cuidado com o pisapé. Não sei se a estratégia vai dar certinha, porque eu não sei se eu vou ter munição suficiente. Essa é a verdade. Vamos lá, ataca ali. Deixa eu fazer as contas aqui. Vai dar a quantidade certinha, véi. Só eu não errar. Essas duas aqui eu não posso errar. Ah. Um. Bão! Dois. Bão! Show. Sobe nele. Agora na terceira granada, a gente vai dar três balas no olho dele sem subir nele. Uhum. É a quantidade exata pra ele atacar a Rock's Launcher. Por isso que eu não posso errar. Caraca, mano. Não erra, hein? Se eu errar, eu subo nele no segundo aval. Bão! 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 Mandou. Caraca, certinho, mano. Agora joga isso aqui fora. Aqui pra pistolinha. Sai voado. Nossa, RNG bom. Que tesão. Ei, 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 ei. Nossa, eu não apertei. Eu fiquei com medo de dar mais. Quase. Vira pra ele e... Tchau. Cataplausos! Bom. É só mirar mais ou menos pra ele, tá? Não mira pro céu, senão o seu tirinho vai pro céu mesmo, tá? Mas se você mirar mais ou menos nele ali, já tá bom. Caraca, até que foi rápido, hein, mano? Vamos nessa, moleque. Eu acho que vai vir tempo bom. Sinceramente, vai vir tempo bom. Caraca, mano. Quando chegar naquele 3, parece uma eternidade pra chegar nessa parte. Vai vir tempo bom. Você é doido. Vamos ver. Apesar que eu errei algumas partezinhas muito bobinhas, mas... Cara, ainda assim, foi muito divertido. Bom, pode deixar a Ashley pra trás, tá? Ignorem a Ashley. Ué, sério? Deixa a Ashley aí pra trás. Oxi. E a gente chega aqui pertinho. Quando chegar bem pertinho, volta no checkpoint. Ô, burro. É aqui. Perdeu um segundo dele. E vamos lá. Vai lá, vai lá. Vocês já viram alguém zerar Resident Evil 4? 100 mil jão tão rápido assim? Não, primeira vez. Você já, né? Mas quem não, eu espero muito que você tenha achado, se amarrado na ideia. Primeira vez. Porque quando eu vi a estratégia, quando eu vi que... Eu conseguiria fazer. Quando eu consegui pela primeira vez, eu falei, mano, que da hora, véi. Eu vou fazer isso aqui porque eu acho que vai ser meu recorde, tá? Eu acho. Real. Talvez isso aqui seja meu recorde pessoal, tá? Caraca, eu não cadê essa piruleta, mané. Meu recorde pessoal eu mandei muito, 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 muito bem. Pelo menos na minha opinião, pra quem treinou tem um pouco, mas vamos ver. Esse daí já tinha mais fácil. Caraca, da hora, mané. Eu não sabia que dá pra fazer isso, não. Vamos lá, vamos lá. Que da hora, mané. Esse daí é bem mais fácil de controlar. Show, acabou. Bom. Acabamos mais uma série no canal. Extremamente rápida, mas extremamente divertida, velho. Caraca, é rápido mesmo. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu não comentei nada até agora sobre... Tinha pulado a cardicínica, eu não sei se esse negócio conta tempo. Mas eu não tinha comentado até agora sobre... Deixar o like no vídeo e tal, porque, mano... Se você gostou do vídeo, você vai deixar o like, tá ligado? Então é isso aí. Se você gostou da série, gostou da ideia... Muitas técnicas pra vocês aprenderem, usarem e... Aproveitarem, tentar fazer igual, vai ser muito legal. Brabo. Muito bom. Vamos lá. Última ligação. Eu queria fazer aquele no gigante tacando a granada pra cima... Sem óculos, monitora. Todo mundo nesse... Nesse jogo tem olho azul ou cinza. É. Acho que mesmo... Menos a coitada da Ashley. E vamos ver então qual foi o nosso tempo. Mesmo com algumas edições no vídeo, esse tempo aqui não mente, né? Vamos ver. Quanto vocês chutam? Chuta rápido aí nos comentários! Duas horas e onze minutos nós zeramos o jogo. Uau! Tá. Eu só consegui fazer esse tempo com as infinitas. Meu recorde pessoal é duas horas e seis... E cinco minutos e quarenta e três segundos, se não me engano, tá? Ou é quarenta e nove. Duas horas e cinco minutos. Então... Dá pra melhorar muito ainda o recordista mesmo. O primeiro lugar tem uma hora e quarenta e nove, se não me engano. Nossa! Ou seja, dá pra melhorar bastante. Mas eu saí de... Uma hora e dizer... Eu saí de sete horas pra quatro horas pra duas e vinte e três. Eu fiz três runs seguidas com duas horas e vinte e três. E uma com duas horas e vinte e cinco seguidas. Ou seja, foram quatro com quase o mesmo tempo. Onde eu jurava que todas elas tinham sido bem diferentes. E depois, treinando bastante, eu consegui duas e dezesseis. Depois, duas e seis. Agora, duas e... Aí, as penúltiplas foram duas e dezoito. E agora, duas e onze. Então... E olha aqui, jogando, concentrado, luz no rosto. Falando um monte de coisa durante todo o vídeo. Gravando ao vivão pra vocês. Controlou na mão. Quando eu tava falando da posição do controle, tá? Eu segurava assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Segurava assim, ó. Vou mirar pra baixo. Aperta aqui e aqui. Se eu for mirar pra cima, aqui e aqui. Tá? Aí daí, pra você correr... Enquanto... É quadrado? Qual botão corre no... Eu acho que é o X. Você aperta aqui, tá ligado? E mexe os dois ao mesmo tempo. Vai correndo reto, mexendo a câmera e apertando aqui. Então... É isso aí. Não tem mais nada a dizer. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero muito mesmo que tenham gostado. A saga vai custando a Lala Mixer, tá? Eu vou treinar mais várias, várias vezes aqui. Até eu ficar realmente... Muito mais, simplesmente. Duas horas e seis me deixaria exatamente em quarto... Em quinto lugar. E eu quero tentar mais. Eu quero tentar pegar pelo menos quarto e terceiro. Que os dois primeiros lá vai ser foda. Então é isso aí, clã. Muito obrigado. Próxima série é nóis. Próximo vídeo é nóis. Esse vídeo aqui deu um trabalharo. Trabalhaço. E é isso aí. Hora de editar tudo isso aqui e postar pra vocês. Beijo pra todo mundo. Tamo junto. Valeu, tamo junto, mano. Valeu, foi um bom abraço. Tchau, tchau. E eu... Tchau. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Tá, gente, isso daí foi o de menor pra vocês, trazendo mais uma série aí de Resident Evil 4 clássico. E, cara, Resident Evil 4 clássico me marcou pra caramba. Não vou dizer que foi da minha infância, porque eu já era adulto, tá ligado? Foi em 2005, eu lembro até hoje, quando eu trabalhava no Bob's ainda, tá ligado? Eu vi o trailer desse Resident Evil clássico no shopping, em uma das lojas de game que tinha lá. E, cara, quando eu vi o trailer desse jogo, eu particularmente já me apaixonei, mesmo não conhecendo. Eu sabia que era Resident Evil, mas como eu falei pra vocês, eu nunca joguei todos os jogos de Resident Evil, no caso do Resident Evil, eu ia falar Resident Evil 4, nada a ver. Nunca joguei todos os jogos do Resident Evil, no caso desde os primeiros até agora. Então, assim, esse daí eu particularmente achei interessante. Tanto que eu zerei várias e várias e várias vezes, mas mesmo assim a gente sempre tá aprendendo alguma coisa nova e o de menor me mostrou isso agora, que dá pra passar muito rápido fazendo esses RNGs. Pronto, vai ter que falar devagar que senão dá ruim. Esses RNGs aí, cara, mano, tem que ser muito brabo também, porque tem que ser um negócio bem preciso. E mesmo ele sendo preciso, ainda assim ele deu mole em alguns casos, como no Krauser, por exemplo. Mesmo assim, ficou muito boa a gameplay, tá de parabéns, de menor. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, deixem nos comentários pra poder vermos juntos. Vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!